Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho EPTC deixa de multar motoristas que cruzam sinal vermelho à noite. Pesquisa Nacional alerta para altos índices de consumo de álcool e drogas entre estudantes gaúchos. E ao vivo do Parque Assis Brasil, os últimos preparativos para a abertura da Expo Inter neste sábado. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Policiais da Força Nacional vão reforçar o combate ao crime no estado. A autorização para o envio de 150 agentes foi acertada hoje pelo governador José Ivo Sartori, após reunião em Brasília com o presidente interino Michel Temer. Os agentes já estão a caminho do estado e a estratégia de atuação ainda vai ser definida pelo Palácio Piratini. Há possibilidade do efetivo nacional atuar na guarda externa dos presídios ou diretamente no policiamento ostensivo das ruas. O encontro de Sartori com o presidente em exercício Michel Temer ocorreu no Palácio do Planalto. O governador gaúcho, que viajou para Brasília nas primeiras horas da manhã, solicitou o apoio da Força Nacional de Segurança para reduzir os índices de violência na capital e região metropolitana. Os primeiros agentes com 30 viaturas devem chegar ao estado neste fim de semana. O efetivo estava no Rio de Janeiro, onde atuou durante os Jogos Olímpicos. Na reunião em Brasília, o governador também pediu a construção de um presídio federal aqui no estado. Será deslocado numa primeira etapa um contingente da Força Nacional para auxiliar a Brigada Militar em Porto Alegre ou na região metropolitana. E que esta será a primeira etapa e que depois virão outros momentos dos quais nós iremos conversando. Solicitamos ainda armas, equipamentos, veículos e também um presídio central, um presídio federal na capital ou para o Rio Grande do Sul para ampliar as ações que todos nós temos nesse campo da área penitenciária e da segurança. A morte de uma mulher durante uma tentativa de assalto na zona norte de Porto Alegre foi o estopim para as mudanças na gestão da segurança pública do estado. Poucas horas após o crime, o secretário de Segurança, Vantuir Jacini, pediu exoneração do cargo. Um gabinete liderado pelo vice-governador José Paulo Cairoli foi criado para gerir a crise no setor. O grupo de secretários de governo agora passa a concentrar a gestão da crise da segurança pública. O governador José Ivo Sartori, durante a madrugada, antes de viajar a Brasília, instituiu o gabinete e deu ao vice-governador José Paulo Cairoli a função de coordenar as mudanças. Eu estarei hoje indo à Secretaria de Segurança, indo hoje a cada um dos órgãos, pedir mais uma vez profissionalismo e responsabilidade para que a gente possa enfrentar ainda com mais clareza isso que a sociedade e nós também estamos clamando. Nós não aceitamos a criminalidade, a situação da criminalidade como ela está. E não tem justificativa de falar em índice. Não nos interessa número, interessa almas e pessoas que estão morrendo e estão atingindo cada uma das famílias. Cairoli adiantou que o nome do novo secretário não deve ser anunciado antes de 30 dias e falou em um choque para aumentar a sensação de segurança. Ele anunciou que o plano estadual de segurança pública será revisto e ações podem ser antecipadas. Nós estamos falando de 167 milhões, que foi o valor apresentado no dia 30 de junho. E que esse nós estamos podendo antecipar, podendo aumentar. Quer dizer, é evidente que nós demos aquilo como base, não demos aquilo como limite máximo. E temos algumas alternativas que me parecem possíveis e viáveis de começar no curto espaço de tempo e já com o policiamento. O Estado também vai chamar os prefeitos dos municípios com maiores índices de criminalidade como parceiros. Outras medidas serão construídas a partir de agora pelo gabinete. E um dos suspeitos de participar do assassinato de Cristiane Fonseca Fagundes, na noite de quinta-feira, se entregou essa tarde no Fórum Central de Porto Alegre. Depois de prestar depoimento, Tiago Oliveira da Silva, de 30 anos, foi encaminhado ao presídio central. Cristiane foi morta em frente ao Colégio Dom Bosco, no bairro Higienópolis, enquanto esperava o filho sair da aula. O crime chocou a sociedade gaúcha. Desde o começo do ano, Porto Alegre registrou 25 casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Uma escola de luto. Não há como dar aulas quando um dos alunos acaba de ficar órfão e outros tantos correm perigo. Aqui ao nosso redor, gira mais ou menos de 15 a 20 mil alunos por dia. E o que nós vemos? Nós vemos uma grande omissão na questão da segurança externa. Depois de roubarem um carro e fazerem uma pessoa de refém, os bandidos entraram aqui nessa rua e realizaram vários roubos de celulares. Nesse ponto, eles encontraram a Cristine, que estava dentro do carro comendo um salgadinho e esperando a hora de buscar o filho no colégio. Na rua onde o crime aconteceu, moradores evitam falar, mas contam detalhes do crime com lágrimas nos olhos. Não sabem se Cristine tentou reagir, mas o carro dela bateu em outro que estava estacionado em frente. A filha, de 17 anos, estava no banco de trás. Quem mora aqui diz que a violência é vizinha de todos. Os bandidos saem com as encomendas dos lugares que eles vêm e sabem que chegou aqui perto do Dom Bosco e é na região aqui toda, que eles vão encontrar as encomendas que eles precisam, celulares e carros, enfim. Hoje os filhos Raul e Luísa velaram a mãe, que tinha 44 anos e era representante comercial da empresa da família. Enquanto isso, a justiça decretou a prisão preventiva e a polícia procura dois dos três bandidos, inclusive o que fez o disparo. São conhecidos do delegado. Todos têm antecedentes criminais. Esse indivíduo que teria atirado, ele já tem quatro roubos qualificados. Salto a mão armada, tráfico de drogas, receptação. O outro tem três roubos. Eu indiciei ele em março. Ficou quatro meses na cadeia e está participando de um crime desse. E numa tentativa de aumentar a segurança para quem dirige na capital, a empresa pública de transporte e circulação deixou de multar os motoristas que cruzam o sinal vermelho após as 10 horas da noite. Poucos motoristas sabem, mas a regra já está em vigor há quase três meses. O sinal fechado na noite em Porto Alegrense tem deixado muita gente de cabelo em pé. Segurança, com certeza. Segurança está péssima e não temos segurança em lugar nenhum. Bah, não dá nem para parar. Tem que ficar olhando lá atrás, até se não está fechado, vai devagarinho. Com o aumento nos índices de violência, a cidade vive um de seus piores momentos. Para tentar diminuir pelo menos a vulnerabilidade à noite, a IPTC decidiu não multar o motorista que cruzara o sinal vermelho. A sugestão veio da Câmara de Vereadores. Sempre que o relógio marcar 10 horas da noite, o motorista não precisa mais parar na sinaleira. A regra vale desde junho, mas parece que tem gente que ainda não sabe disso. Foi minha novidade, saber que era depois da meia-noite que não precisava parar. Até melhor, porque não tem segurança, né? Eu já tinha visto a informação, mas ainda não estou tão confiante para passar. Isso aí é nova para mim. O que você acha bom ou ruim? Eu acho bom. Eu acho bom, porque é perigoso, né? E só tem que dar uma seguradinha para ver se não vem nada e vai demorando. Ou seja, com atenção. Foi por falta dela que um acidente na madrugada desta quarta-feira na Avenida Ipiranga quase vitimou dois motoristas. Um deles não prestou atenção ao passar o sinal vermelho. Para que episódios assim não se repitam, a IPTC pede cautela na hora de furar o sinal. Tenham cautela, vejam a questão da segurança, a questão da velocidade. E provavelmente, se tiver um agente no local, ele não será autuado, porque o agente vai avaliar essa questão da segurança. A regra para o sinal vermelho vale até as seis horas da manhã, mas quem for flagrado furando a sinaleira em alta velocidade vai ser autuado. A multa é de quase 200 reais, mas sete pontos na carteira. Operação contra o comércio de drogas sintéticas prende 17 pessoas em Pelotas e Rio Grande. Elas faziam a distribuição dos entorpecentes em festas eletrônicas do sul do estado. A Operação Aquários também cumpriu mandados de busca e apreensão. A polícia encontrou armas, drogas e anabolizantes. O fim de semana vai ter altas temperaturas e a chegada de uma frente fria ao estado. Em Porto Alegre, sábado de sol com algumas nuvens, mas chove no domingo. Faz calor de 32 graus. Mesma situação no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, mínima de 18. No Litoral Norte, sábado ensolarado com pouca nebulosidade. No domingo, pancadas de chuva. Máxima de 29 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, ao vivo do Parque Assis Brasil, os últimos preparativos para a abertura da Expo Inter. E depois do intervalo, pesquisa alerta para altos índices de consumo de álcool e drogas entre estudantes gaúchos. A gente mostra logo mais. O fim de semana vai ser de tempo instável e calor de verão no oeste do estado. Em Uruguaiana, o sábado vai ter sol e chuva fraca, que fica mais intensa no domingo. As marcas chegam aos 31 graus. Já em São Borja, amanhã o tempo segue firme, com mínima de 21 graus. Só chove no domingo. Em Alegrete, o sábado intercala sol e chuva, que aumenta no decorrer do fim de semana. Máxima de 31 graus. Um ônibus e três carros ficaram destruídos após incêndio em Porto Alegre. O fogo começou embaixo do coletivo da linha Jardim IP. Motorista, cobrador e passageiros precisaram descer às pressas. O veículo acabou avançando e bateu contra um prédio do bairro Petrópolis. Os bombeiros apagaram as chamas, mas ainda não sabem a causa do acidente. Ninguém ficou ferido. Para ampliar a rede de informação e divulgação sobre leis como a Maria da Penha, Estatuto do Idoso e do Adolescente, foi lançado nesta tarde pelo governo do Estado o projeto Mais Garantia. Durante a solenidade, a Brigada Militar recebeu novos veículos para auxiliar no combate à violência contra a mulher na capital. 11 motocicletas foram entregues pelo governo do Estado à Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar. A Patrulha Maria da Penha acompanha as vítimas, as mulheres que recebem medida protetiva. Então a patrulha vai acompanhar para ver se elas vão novamente serem vítimas de violência ou vai entrar numa situação de normalidade. Então essas motos que estão chegando vão potencializar ainda mais o apoio da Brigada Militar das Patrulhas Maria da Penha às vítimas de violência doméstica. A entrega dos veículos ocorreu durante o lançamento do projeto Mais Garantias, que tem o objetivo de promover a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente nas comunidades. Nós colocaremos então a Delegacia Móvel nos bairros onde há maior número de registros de ocorrências envolvendo a violência doméstica, a violência sexual de crianças e adolescentes. Isso é baseado na estatística que nós realizamos, com base em denúncias já realizadas nessas delegacias. Então o objetivo é deslocar até esses locais, fazer a divulgação do nosso trabalho, registrar ocorrências que até então não foram registradas. A iniciativa também quer aproximar os profissionais da segurança através das quatro delegacias móveis que estarão a cada 15 dias em uma região da cidade. O festival binacional de enogastronomia reúne as culinárias gaúcha e uruguaia. A terceira edição do evento vai até amanhã no Parque Internacional de Santana do Livramento e Ribeira. Com vinhos e pratos típicos, 14 restaurantes representam as tradições dos pampas neste festival. O evento busca incentivar o turismo e valorizar a gastronomia local. É a maior feira agropecuária da América Latina, começa amanhã em esteio. E o repórter Carlos Vogt está no Parque de Exposições Assis Brasil, onde está praticamente tudo pronto para o evento. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dalva. Boa noite a você que nos assiste aí de casa. Pois é, as horas que antecedem a abertura oficial da Expo Inter são de muita agitação aqui no Parque de Exposições Assis Brasil e Esteio. Por todos os lados, o que se vê são pessoas concentradas, com muita pressa, fazendo os ajustes finais nas mercadorias e principalmente nos estandes, que vão receber a partir de amanhã mais de 600 mil pessoas que devem circular no parque aqui durante os nove dias de evento. E já está aqui também grande parte dos mais de 6.300 animais que vão estar expostos durante todo esse evento. E olha só, são 500 atrações que ocorrem simultaneamente durante a feira. E a gente vai destacar aqui a feira da Agroindústria Familiar e a feira de artesanato do estado do Rio Grande do Sul. A 39ª Expo Inter abre oficialmente neste sábado a partir das 8 horas da manhã. Os ingressos para pedestres custam 13 reais. Estudantes e idosos com comprovante pagam apenas 6 reais. Crianças com até 6 anos, desde que acompanhadas de seus responsáveis, não pagam para entrar. Já o estacionamento custa 32 reais por carro e já garante o ingresso do motorista. Não são permitidas nesse ambiente motos. Lembrando, Dava, como tu mesmo falou aí no início do programa, que essa é a maior feira de agropecuária céu aberto da América Latina. Ou seja, não é pouca coisa. Nós voltamos com você. Falando ao vivo lá de Esteio. O norte do estado vai ter um fim de semana com predomínio de sol e calor. Na serra, o sábado vai ser ensolarado, mas chove a partir da noite de domingo. Máxima de 29 graus em Caxias do Sul. A previsão é a mesma para a região do Planalto. Mínima de 17 graus em Passo Fundo. No noroeste, sábado ensolarado e com altas temperaturas. Já no domingo, chove forte em Ijuí. Máxima de 31 graus. E depois do intervalo, as homenagens ao dia do voluntariado. Em instantes. Fim de semana de tempo instável e quente na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, dia ensolarado com algumas nuvens. Máxima de 32 graus. No domingo, chove e as temperaturas diminuem. Situação semelhante em Santa Maria, onde a mínima manhã vai ser de 20 graus. Sábado de sol com algumas nuvens também em Cachoeira do Sul. As marcas chegam aos 32 graus. No domingo, chove forte. Apresentadas como elementos culturais. É o que faz a exposição Pandorguiando, em Ijuí. A mostra tem como eixo central um jogo de tabuleiro. O público, à medida em que avança as casas do jogo, vai entrando em contato com o universo lúdico infantil. Em destaque, brincadeiras que passam de geração em geração, compartilhando valores e promovendo a saúde mental. A exposição segue até o fim de semana no Museu Antropológico Diretor Pestana. O Rio Grande do Sul é o estado onde os jovens mais consomem bebidas alcoólicas. Essa e outras informações que preocupam especialistas estão numa pesquisa do IBGE sobre a saúde escolar. Nesta escola de ensino médio de Porto Alegre, os alunos confirmam que é comum o uso de álcool e cigarro entre os colegas. As pessoas usam isso bastante, especialmente em festa. É uma coisa bem normal, eu diria. A gente vê bastante. Eu, particularmente, eu vejo. Bastante. Até uso, para ser sincera. E é só olhar em volta que o cigarro aparece. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, do IBGE, mostra que o Rio Grande do Sul é destaque negativo no uso dessa substância entre os adolescentes. 26,4% dos estudantes gaúchos do nono ano do ensino fundamental já experimentaram o produto alguma vez. Porto Alegre é a segunda capital em uso regular do cigarro entre esses jovens, atrás apenas de Boa Vista, em Roraima. Já em relação à bebida alcoólica, o Rio Grande do Sul fica na frente dos outros estados. 68% dos alunos do nono ano afirmam já ter consumido. E para 34%, a bebida é um hábito. Aparentemente, nada tem sido feito para mudar em relação a isso. Talvez a gente tenha uma cultura que seja muito facilitadora, que não se preocupe muito com isso, ou não veja muito problema nisso. Mas, vamos dizer assim, existe um preço por se comportar assim. No Rio Grande do Sul, 13,2% dos estudantes do nono ano já experimentaram drogas ilícitas. Resultado que coloca o Estado em segundo lugar no ranking brasileiro, atrás apenas do Distrito Federal. Para a professora de Psicologia da URGS, quanto mais cedo acontece o consumo de drogas, cigarros e bebidas, maiores são as consequências. As bebidas alcoólicas deveriam vir com bula. Elas matam, por exemplo, por overdose. As pessoas não sabem disso, né? Então, se tu bebe demais, tu pode morrer por overdose. E é um perigo, né? Então, esse é um dos tipos de perigos que existe. Beber e dirigir é um risco muito grande e as pessoas subestimam esse risco, né? Mesmo em Macapá, capital do Amapá, que tem o menor índice de consumo de bebidas entre jovens, 43,5% dos estudantes do nono ano já experimentaram produtos alcoólicos. O sul do Estado começa o fim de semana com instabilidade. Em Bagé, sábado de tempo parcialmente nublado e chuva, que ganha força no domingo, máxima de 30 graus. Algumas aberturas de sol no sábado. A temperatura alcança os 31 graus. No litoral sul, o dia vai ter sol com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 20 graus em Rio Grande. Domingo é o Dia Nacional do Voluntariado. Uma data para lembrar aqueles que se doam por uma causa nobre e de amor ao próximo. E solidariedade é o que não falta em um grupo de jovens lá da região norte do Estado. A equipe da TV Ijuí acompanhou o trabalho de auxílio a uma instituição da cidade. O Dia Nacional do Voluntariado busca reconhecer e destacar o trabalho das pessoas que doam tempo, trabalho e talento de maneira voluntária, para causas de interesse social e para o bem da comunidade. O dia 28 de agosto é celebrado anualmente. Muitos grupos criados com o objetivo de promover ações e ajudar pessoas voluntariamente. É o caso do Rotarate. Em Ijuí, os jovens decidiram, juntamente com acadêmicos da Unijuí, realizar uma doação neste dia do voluntariado. É um trabalho voluntário, né? A gente planeja essas ações e projetos para executar na comunidade, principalmente aqui em Ijuí. Normalmente, as doações são de roupas, alimentos. Esses jovens decidiram fazer algo diferente e doar material de higiene. Nós já fizemos uma pesquisa anteriormente, né? Para identificar quais as necessidades aqui do lar e para entender. Contatamos o pessoal aqui da coordenação da instituição e aí eles nos passaram, né? Que havia uma carência para esse momento de produtos de higiene. Lares como esses sempre precisam de doações e de pessoas que façam trabalhos voluntários. É uma forma de ajudar e incentivar as crianças. Tem algumas partes que a gente não consegue suprir com as nossas crianças. E que o voluntariado vem ser, assim, uma ferramenta que nos auxilia muito, né? Porque a gente precisa tanto de professores na área de informática também. O voluntariado motiva jovens como Thalita, que pelo brilho nos olhos podemos perceber que já sente-se recompensada. Sozinhos a gente não consegue mudar o mundo, mas unidos em um grupo grande a gente consegue. O inverno ainda não terminou, mas a temperatura dos últimos dias mostra que a primavera já está chegando. E a estação das flores já dá os primeiros sinais de presença nas ruas da capital. Hoje nós encerramos com imagens do nosso colega Clóvis Santa Catarina mostrando os IPs que embelezam Porto Alegre nessa época do ano. Voltamos na segunda-feira, às 7h15 da noite, com novas informações. Então uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho